Autoridades discutem o destino de 9 mil toneladas de lixo produzidas diariamente no município do Rio. Os aterros de Gramacho e de Gericinó já não suportam mais o volume de resíduos. 60% do lixão de Gramacho na Baixada Fluminense estão interditados por causa de risco ambiental de acordo com a Conlurbe. E o aterro de Gericinó na Zona Oeste só consegue suportar o volume de resíduos por mais 8 meses. Há seis anos o município do Rio estuda a criação de um novo aterro sanitário. Em 2003 uma empresa venceu a concorrência para a construção de um centro de tratamento de resíduos aqui em Paciência na Zona Oeste do Rio. Mas na última quarta-feira o prefeito Cesar Maia decidiu cancelar a licitação do novo aterro, atendendo a uma decisão do Tribunal de Contas do município. De acordo com o tribunal a lei proíbe a instalação de aterro na área. As autoridades buscam alternativas. Uma das possibilidades que está sendo estudada é o campo de instrução de Gericinó com o exército e a outra cidade dos meninos em Caxias. Queremos resolver o problema global com consórcios, financiamento, remediação de lixões. A prefeitura estuda ampliar o aterro de Gericinó para um terreno próximo às penitenciárias de Bangu. O lugar poderia receber lixo por mais três anos, mas o Ministério Público constatou que a expansão pode causar problemas ambientais. A prefeitura precisa urgentemente encontrar uma solução que seja ambientalmente adequada e socialmente também correta para a destinação final do lixo produzido pelos habitantes da cidade. A Conlurb, Companhia de Limpeza Urbana da Prefeitura do Rio, informou que já foi criada uma comissão para estudar o edital de licitação que vai escolher um novo aterro sanitário para a cidade. E que serão respeitadas as exigências ambientais e sociais.